Salução! Preta da turma, pode ajudar! Preta do povo, pode esperar! Que é o Natura, o Pagista do Prá Que é o povo pode despertar A luta, que é o Natura O povo pode se ajudar, o povo pode se quebrar! O povo pode se ajudar, o povo pode se quebrar!